Pontalina, estado de Goiás. Aqui nós temos aquela configuração que vocês sabem que eu desaprovo, que é a Câmara e a Prefeitura na mesma construção, no mesmo prédio. Ali naquela rampa eu acesso a Prefeitura e me disseram que tem uma escada aqui para a Câmara. Vamos rodar aqui para ver se a gente encontra. Aconteceu um negócio, coisas da vida, né? Nós chegamos aqui em Pontalina e no primeiro posto eu parei para abastecer o carro e abasteci, lavei o vidro e quando eu fui dar partida no carro, quem disse que o carro dava partida? E estava com aquele típico sintoma de bateria. Mas para azar, né? Que bateria, o carro tem exatamente dois anos e meio e a bateria aí para o espaço é um azar. Mas para a minha sorte, além de eu estar com o carro na sombra dentro do posto de gasolina, do outro lado da rua, de frente para o posto de gasolina, tinha a loja para eu uma autopeça e a turma lá da autopeça veio com a bateria que eu iria comprar para substituir a que deu Xabu, só que não deu certo porque os terminais eram bem mais grossos e os cabos, os cabos não iam encaixar na bateria que o sujeito ia me vender. Então eu vou ter que mudar o planejamento. Para aqui de Pontalina nós iríamos para Aluândia, para vocês conhecerem Aluândia, e depois Porteirão aqui na região de Meia Ponte, Estado de Goiás. Mas eu vou ter que descer direto rapidamente para Ituiutaba para encontrar alguém que me venda uma bateria que é compatível com o nosso Suzuki Jimny. E eu tenho que ser rápido porque já estamos no meio do dia e amanhã é feriado. Se eu passar o feriado sem ter trocado essa bateria, eu vou ter que passar o feriado dentro do hotel. Acontece, pessoal, acontece. Não era o que eu pretendia não, mas... Aqui só para fechar, Pontalina tem menos de 18 mil habitantes. É famosa aqui no Estado de Goiás por ser um polo de moda. Então aqui tem muita, muita loja de roupa íntima e jeans. É isso aí. Dá um like, curte aí, faça um comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se no Trilha Leges, Instagram e YouTube. Amanhã, se eu conseguir a bateria nova, um novo município para vocês. Fortíssimo abraço da região de Meia Ponte.